O que é que ele leva a gente? Ele não sacoarra muito. A rodelha, baixa a mão assim. Aê pessoal, olha eu aqui de novo. O marinheiro da estrada. A novela da vida real. É gente. Vim pro interior aqui pra comer, na casa dos outros. Olha aí ó, sobrou pra mim aqui ó. Na casa dos italianos aqui. Vamos meter a mão na massa, quer dizer, na polenta né. Na casa dos italianos aqui, vamos comer uma polenta tutti di buone aqui ó. Não é só polenta que eu tô fazendo não. Aqui ó, ó. Vai ser uma polenta. Sai um franguinho. Um queijinho mole. Olha aqui. Fortaia? Uma fortaia. Tá vendo? Estamos aí na cozinha. Fazendo uma bela polenta. E vamos bater essa polenta. Estamos aqui na cidade de Maravilha, Santa Catarina. No interior. Como é que é o nome dessa linha aqui? Primavera. Primavera. Linha Primavera. Alta. Primavera alta. Maravilha, Santa Catarina. Será que eu vou conseguir bater essa polenta hoje? Será que a gente vai comer polenta? Vamos tentar né gente? É claro. Dá uma parada agora que ela fica. Só fica na... Tem que parar a polenta agora? É um pouquinho assim. Só fica na... Tem que deixar a polenta dormir agora gente. Vamos deixar a polenta se acomodar. Tô aprendendo aqui pessoal. Essa vida é assim. Vamos fazer de tudo. Que nem eu sempre digo. Não é vergonha perguntar como é que faz né? O difícil é não saber como é que faz né pessoal? E nunca... Pode falar. Linha que tu nunca mexeu com essa polenta. Nunca mexi com o pau na polenta. Primeira vez que eu tô metendo o pau na polenta aqui. Realmente. Não sabia como é que fazia essa polenta. Esse tempo mesmo... Vou entrar junto aqui. Eu tô com a família toda aqui. Do pessoal aqui ó. Esse aqui ó. É inscrito no canal do Marinheira da Estrada gente. É um inscrito do canal. Dirceu Piton. Né? Tá ele. A esposa dele. A mãe dele. Né? Temos aqui do lado. Mais um Piton. Mais Piton. O Gilmar. Piton. A esposa. E estamos aqui pessoal. Reunidos nesse domingo aqui. E eu tô aqui também ó. E a Leila aí também. Estamos aí reunidos nesse domingo aqui. Fazendo uma bela polenta. Uma comida italiana. Pra gente poder passar. Fazer a janta de domingo aqui. Né pessoal? Enquanto isso. Eu vou bater na polenta. Agora ficou para bater? Pode bater. Vamos bater mais um pouquinho a polenta. Né gente? Pessoal. É isso aí. Você que tá assistindo o vídeo aí. Se gostou do vídeo. Dá um like pra gente. Tá? Não esquece. Se você não é inscrito no canal. Inscreva no canal. Acione o sininho pra receber as notificações. Não esquece de deixar seu comentário lá embaixo. Deixa seu comentário lá embaixo. Você já comeu uma polenta italiana alguma vez? Diga pra nós se você já comeu uma polenta italiana. Ok pessoal? A todos vocês inscritos do canal. E vocês que estão visualizando. Um forte abraço do marinheiro da estrada. Fiquem com Deus. Que Deus nos acompanhe. Um forte abraço.